Uma palmeirense é o que une Tonhão aos torcedores. Eu sou um zagueiro, né? Um zagueiro ali atrás você não pode... O jogo já começa com um ponto, então você não pode vacilar, né? Então eu procuro passar isso, já é dentro de mim mesmo que eu passo isso. E quando eu passo na mão, a pessoa me fala bastante. Acho que por isso talvez seja um pessoal que quando é de campo sou bastante aplaudido. E esse estilo vigoroso, esse estilo da raça, você se inspirou em quem, Tonhão? Quem foi teu ídolo que colocou você dessa maneira? São dois. Uma pessoa que eu considero bastante é o Luiz Pereira, pelo modo que ele jogava. E outro também, ele não é brasileiro, é o Dario Pereira também. Que era um moleque que já estava jogando em São Paulo, estava em São Paulo, então eu vi ele jogar bastante. Então o Luiz Pereira, primeiro o Dario, as pessoas que eu me inspirei assim. Não, até eu tentei tirar um pouquinho deles de bolsa.